Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa linda pulseira com balões acrílico. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais. Nylon, eu vou usar o 026, tesoura, agulha comum de costura, alicates de bico chato e bico redondo. Vou usar esses balões acrílicos, ele é transparente, parece um cristalzinho. Também vou usar as miçangas 9 barra 0, essas aqui é transparente por fora e tem um centro branco. Aí vocês podem usar a cor que vocês tiverem aí. Vou precisar também de fecho, vou usar o lagosta e argolinhas. Eu vou precisar de 65 cm de nylon. Já coloquei aqui na agulha. E vou iniciar intercalando 4 balões com 4 miçanguinhas. Já coloquei todas as pecinhas aqui na agulha. Vou puxar até o final do fio. E vou fazer alguns nozinhos. Vou iniciar fazendo um nó duplo, passando a ponta do fio duas vezes por dentro da laçada. Puxo bem e vou fazer mais dois nozinhos. Deixa eu pegar aqui o alicate pra me auxiliar, pra puxar bem esse nozinho. Agora com o fio maior, onde tá a agulha, eu vou passar por dentro de um balãozinho e uma miçanga. E aí eu vou puxar o fio até que o nozinho entre dentro do balão. Olha, já tá aqui dentro. Vou passar novamente por mais um balãozinho e uma miçanga. E agora eu já posso cortar esse pedacinho de fio que tá sobrando aqui. Então, ficou assim, o fio tá saindo dentro da miçanga. E eu vou colocar na agulha 4 balões e 3 miçangas intercalados. Então, aqui eu intercalei 4 balões e 3 miçangas. Vou puxar. Ó, o fio tá saindo de um lado da miçanga, eu vou entrar com a agulha do outro lado da miçanga. E é só puxar. Formou, então, mais um quadradinho de balão. O fio tá saindo aqui, eu só vou virar aqui pra ficar mais fácil. Vou passar por todas essas até sair na miçanga que tá aqui em cima. Vou passando direto pelas pecinhas. Ó, o fio saiu lá em cima na miçanga. Coloco novamente na agulha intercalados 4 balões e 3 miçangas. O fio tá saindo desse lado da miçanga, eu vou entrar desse outro lado aqui, ó. Da direita pra esquerda. Viro o trabalho. O fio tá saindo nessa miçanga aqui de baixo, eu passo por todas essas até chegar aqui em cima. Ficou assim. E, novamente, vou intercalar 4 balõezinhos com 3 miçangas. O fio tá saindo do lado esquerdo, eu vou entrar com a agulha aqui da direita pra esquerda, por dentro da miçanga. Puxo bem pra ficar tudo ajustadinho. E agora, eu vou subir novamente, olha. Subir por essas pecinhas aqui do lado, até sair na miçanga que tá aqui em cima. E eu vou continuar repetindo essa sequência até dar o tamanho da pulseira. Então, eu coloco na agulha 4 balões intercalados com 3 miçangas. O fio tá saindo de um lado da miçanga, eu vou entrar do outro lado, passando a agulha da direita pra esquerda. Formou mais um quadradinho, eu viro o trabalho e vou subir com a agulha passando por dentro desses balõezinhos aqui, ó. Até chegar na miçanga que tá lá em cima. Esse modelinho de pulseira é bem simples mesmo de fazer. É só ir intercalando ali os balões com as miçanguinhas e fazer isso até o final da pulseira. Eu vou deixar o vídeo acelerado e já volto com vocês pra finalizar. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar a apoiar o meu trabalho, eu vou deixar minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir com qualquer valor, será uma ajuda muito bem-vinda. Assim, eu poderei continuar trazendo sempre novidades e bons conteúdos pra vocês. Desde já eu agradeço e que Deus abençoe muito a sua vida. Já cheguei no tamanho desejado. Eu fiz esse mesmo processo por 16cm. E aqui, olha, eu cheguei no final, o fio tá saindo na miçanga que tá em cima na ponta. E aqui mesmo eu já vou fazer os arremates. Então, eu passo a agulha nesse espaço aqui dos balõezinhos. E vou fazer alguns nozinhos. Vou começar fazendo um nó duplo, passando a agulha duas vezes por dentro da laçada. Eu vou fazer mais dois nozinhos. Vou passar aqui a agulha por dentro do balão e da miçanga. Aqui eu vou puxar pro nozinho entrar dentro do balão. E aqui também eu vou fazer mais alguns nozinhos. Passo por dentro de mais um balão. Puxo pra esconder o nozinho. Vou passar por dentro dessa miçanga que tá logo aqui ao lado. E subo também passando por dentro do próximo balão. Aqui eu já posso cortar esse excesso de fio. E agora é só colocar as argolinhas e o fecho. Vou encaixar a argolinha aqui, olha, bem no meio dos balões e coloco o fecho. E é só fechar a argolinha. E aqui na outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou encaixar a argolinha bem no centro aqui dos balões. E fecho. Vou colocar mais uma argolinha aqui. Pra facilitar na hora de fechar. Esse lado aqui do fecho eu vou colocar mais uma argolinha pra o fecho ficar na posição correta. Que é que senão ele vai ficar deitado. Então eu vou fechar essa argolinha. E vou colocar mais uma argolinha. E nessa segunda argolinha eu vou colocar o fecho. Agora sim, o fecho já está na posição correta. E a pulseira já está finalizada. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.